A semana que está se encerrando marcou os primeiros treinos de um elenco profissional do Potiguar no centro de treinamento Manuel Barreto Filho. Embora o gramado ainda não esteja nas condições ideais, só o fato de estar treinando em sua própria casa é motivo de orgulho para todos, inclusive para os torcedores que vêm acompanhando passo a passo a construção do CT. É uma emoção muito grande, é uma coisa que a gente esperava há muito tempo, é o que a torcida do Potiguar esperava em termos de estrutura. Não está ainda tudo pronto, ainda tem coisa para ser feita, mas já é um grande avanço do clube do Potiguar. A expectativa é muito boa. Essa emoção é compartilhada por quem idealizou o projeto e agora vê todo o sonho se materializar. Inclusive quando cheguei, que o ônibus chegou, eu tive essa sensação de uma realização de todos do clube, não é minha, pessoal, é do clube, toda a torcida, porque hoje a gente tem um endereço, tem uma casa que a gente, para fazer nossos trabalhos, é um equipamento indispensável em um clube de futebol que quer almejar, trilhar caminho de vitória, tem que ter o seu CT. Para quem está chegando, treinar no próprio CT é algo que chama a atenção. A gente sabe que a gente vai treinar aqui, acho que quando você sai da sua moradia para ir treinar, sem saber onde é que vai treinar, e hoje não, o Potiguar tem um centro de treinamento, a gente sabe que a gente tem que treinar aqui, vem treinar aqui, e aí você vê a evolução do clube, essa parte aí é uma parte social que é bastante aproveitoso, e que futuramente com certeza vai ser um dos grandes clubes, como já é do grande clube do Nordeste. A animação é tanta que contagia o torcedor, a ponto de projetar o tricampeonato estadual já para o próximo ano. Com certeza, a gente estava esperando, a expectativa foi grande durante o ano, para que a gente possa ver o elenco, e também a expectativa de que o time possa fazer um bom elenco, um bom campeonato e trazer mais um título para a gente. O sonho virou realidade, mas quem trabalha com os pés no chão, sabe que ainda há muito o que se fazer por aqui. É por isso que a gente convoca e pede que a torcida entenda isso, entenda que ele é a peça fundamental para que esse projeto se realize. Nós precisamos melhorar a nossa estrutura, nós já temos uma casa, mas a gente precisa cada vez mais melhorar, e isso vai fazer parte da vida do clube, estar sempre procurando melhorar e criar uma estrutura melhor. Então, vamos lá, vamos lá.